Esse é o quadro Léo e Mamura Responde e hoje falarei sobre os diferentes estilos de artes marciais chinesas. Bem-vindo a mais esse encontro na Vida Kung Fu. A pergunta de hoje é de J. Kaori. Olá, mestre Léo. Gostaria de saber por que existem tantos diferentes sistemas de artes marciais chinesas e, se possível, quais as características particulares que os diferem. Abraços. Kaori, quando nós falamos de artes, e eu não estou dizendo de artes marciais, e muito menos de artes marciais chinesas. Eu estou falando apenas de arte. Nós temos, praticamente, para cada artista, um estilo próprio. Quero lembrar a você que um estilo, ele é como uma escola. Em chinês, nós chamamos de pipe. Ou seja, é um estilo, é um conjunto de elementos que, inclusive, envolve um sistema. Um sistema de Kung Fu. Como você mesmo disse, são vários. Por quê? Porque, muitas vezes, isso vai depender do tempo da cultura e também da extensão territorial e populacional de uma determinada nação. Você citou aqui as artes marciais chinesas. Nós temos que lembrar que a China é maior que o Brasil, tem mais ou menos 5 mil anos de existência e 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Para se ter uma ideia, o Brasil tem um pouco mais de 200 milhões de habitantes. Ou seja, a China tem 1 bilhão e quase 100 milhões a mais do que o Brasil. E lembro você que o nosso país é um dos mais populosos do mundo. Mas, quando falamos dos estilos de Kung Fu, é importante que nós nos libertemos de certas classificações que, muitas vezes, são perigosas para que nós possamos ter uma noção mais clara dessas diferenciações. Eu quero citar um aqui que é muito usado, que é a do Norte para com o Sul. Claro que há diferenças entre sistemas do Norte e do Sul, mas as explicações são muito curiosas. As pessoas dizem que no Norte as pessoas chutam mais porque tem montanhas e etc. Como que se no Sul não tivesse montanha? Outros dizem que os estilos do Sul trabalham as distâncias mais curtas porque a região é mais populosa. Como que se não tivesse muita gente no Norte da China? Então, nós temos que tomar cuidado com essas explicações infantis porque isso faz com que uma pessoa inteligente não pratique artes marciais em função dessas explicações simplórias. Outra coisa interessante é quando se fala de sistema interno e sistema externo. Tudo isso também tem que ser levado com muito cuidado. Por quê? Porque as pessoas falam que os sistemas externos são representados, por exemplo, por estilos como o estilo Shaolin, que é o estilo mais vigoroso, usa mais o aspecto muscular, enquanto que o estilo interno usa mais o aspecto energético e etc. Lembro a todos que essas questões de ênfases a um, a outro, dependem muito mais do praticante do que do sistema. Um bom sistema explora vários aspectos que o potencial do corpo oferece, inclusive aspectos físicos, que são muito importantes. Então, temos que lembrar que a questão fundamental aí é como que um praticante aborda um determinado sistema. Então, você já viu, Kaori, que os sistemas, ainda que diferentes, todos eles têm muito valor. Inclusive sistemas que imitam animais. Porque muitas vezes as pessoas falam, ah, o Kung Fu, ele é um sistema que não serve para a luta porque tem determinada pessoa que desafia mestres de Kung Fu e esses mestres de Kung Fu apanham e etc, etc. Já tenho dito isso em outros vídeos do nosso canal. O praticante, ele não representa o sistema, ele representa ele mesmo. Então, temos que tomar muito cuidado. Conheço, por exemplo, mestres de Tai Chi Chuan, que são exímios lutadores. E conheço mestres de Wing Chun, por exemplo, que não. Então, um que é famoso pela luta e outro que é famoso pela saúde, isso só são rótulos que não correspondem necessariamente com o potencial que um sistema de arte marcial possa oferecer. Então, é muito importante cada um de nós entendermos. Todos os sistemas têm muito valor. Agora, depende do mentor, depende dessa combinação. qual é o grau de maturidade que esse mentor, esse mestre, tem com relação a esse determinado sistema. Porque aí você vai ver que apesar da diferença, todos eles têm valor equivalente. E você, quer ter sua pergunta respondida nesse quadro? Deixe nos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não o fez. Quero agradecer J. Kaori por sua participação e te convidar para o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu. Até lá!